Amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, no nome de Jesus. Já tô aqui fazendo o meu almoço, já fiz o meu franguinho, está lindo, né, gente? Deve estar muito bom, né? Muito saboroso. E aqui o arrozinho, né? Botei aqui pra fazer. Esse pontinho preto é tempero, gente. Deve estar uma delícia também. Vou deixar assim, né? Pra não entornar. Ali é um pouquinho de macarrão que sobrou ontem. Ali é o feijão. E aqui é a carnezinha dos cachorros, né? Que eu anzei dos cachorros. E é isso, meus amores. Vou continuar aqui trabalhando. Tô também limpando o meu quintal. Já acabei de varrer tudo aqui já, já limpei tudo, ó. Tá tudo varredinho. Botei os tapetes, né? Aqui tá as cachorrinhas. Peliçazas. O sol tá bem quente. Já varrei tudo aqui. Ali tá suja, cheio de sujeirinha. Vou já, já, limpando. Olha como é que tá, meus plantas, meus amores. Estão lindos. Olha essa. Tá crescendo. Olha. Tá quase chegando do chão. Gente, essa daqui também é linda. Essa sambambaia, ó. As pontinhas delas, cheio de frutinhas. Olha, gente, que linda. Também lavei uma loucinha, ó. Essa loucinha foi da janta de ontem. Essa aqui é a minha nova pia, né, gente? Ainda estamos, ainda, trabalhando nela, ainda. Aqui, né, a gente fizemos um molhinho. Que é a cozinha, no caso, vai ser aqui, lá, a sala. Olha só que visão. Vou botar uma pedrazinha ali, preta. Pra poder, né, ficar bonitinha. E a gente vai subir, né, o telhado, que tá bem baixinho. Se Deus quiser, gente. Em nome de Jesus. Já está, ó. Já está já fervendo, tá vendo? Um pouquinho que nós fomos, eu vou baixar aqui no fogo. Agora tá cheio de gordura, gente. Fiz o frango. Tá bem sujinho. Daqui a pouco a gente limpa, né? Agora eu vou deixar secar com o fogo bem baixinho. Pra poder cozinhar. É isso, meus amores. Vou botar vocês pra assistir um pouquinho, né? Limpando aquele quintal. E terminando algumas coisinhas aí. O que eu puder aqui mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sequinho. Espero que esteja bom. Vou aqui dar uma olhadinha pra ver se ele está bom. Já tá sequinho. A graça do Senhor. Vou terminar lá fora, né? De pegar os lixos que estão lá. Eu vou levar uma olhadinha só aqui na frente. Por causa do xixi das cachorras. Mas não vou lavar não, porque o tempo tá querendo chuva. Então não adianta eu ficar me desforçando, lavando todo o quintal. E depois quero aquele monte de água, né? Então não vai dar em nada, né? Então eu prefiro que a cachorra caia, a chuva lava e enfim. Vou lavar agora aqui um pouco na frente. É porque as cachorras mijam aqui na frente. Elas agora deu pra fazer xixi aqui na frente da porta. Aí eu vou jogar uma olhadinha ali, pra não ficar ardido. E depois, né? Se chover, bem. Se não, mais tarde eu lavo. Tá bom, meus amores? Até daqui a pouco. Olha, meu porra. A chuvinha já tá caindo. Chuva escando. As crianças estão aqui, ó. Tomando conta de mim. Já lavei a minha louça. Já fiz a minha comida. Graças a Deus. Tô aqui assistindo o tempo. Como é que vai tá? Joguei uma aguazinha ali, ó. Aquelas mijas aqui. Aí deixei por conta agora de lá embaixo da chuva. Olha lá a fofoqueira. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Aí ela vai lá latir. Tá bom, meus amores? E a pequenininha tá aqui, meu lento. Elas querem comida. Come pra caramba. Já comeram de manhã. Só vou dar comida pra elas só à noite, se Deus quiser. Vou guardar aquela meia baçorinha que tá ali, a pá. Depois de varrida, ela já tinha se feito sujeira aqui já. Aí limpei, lavei a água, joguei com água. Joguei água, melhor dizendo, né? E é isso. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva. Me ajude aí a chegar aos 500 inscritos. E completar as minhas horas. Que Deus abençoe vocês. E comente bastante, tá, meus amores. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.